As águas que molham teu corpo delas É um sufoco quando imagino ter você Um dia sem querer te perdi Tantas coisas perdi sem ter você Me aguento pra não chorar Imaginando que você um dia vai voltar Trazendo a alegria de sempre para o meu coração Amor Nesse amor No amor Lá fora corre o tempo aqui dentro Para onde eu estou Parece estar Uma tristeza tão grande Quando eu imagino que você não está Passos lento pela sala do corredor O mundo lá fora transpira É um corre-cói pra lá E eu aqui parado Imaginando um dia Quem sabe ela irá voltar Madrugada fria Não tenho alegria Tudo é tristeza quando ela não vem Eu fico imaginando coisas que passou De um passado De volta Quando ela batia a minha porta Pedindo pra entrar E eu na alegria E eu na alegria Dizendo amor Entra meu bem Eu estou sempre a te esperar Carlinda Cheguei amor Dá um beijo E amor Ela é Meu segredo Já não é mais Sempre fala A meu ouvido Eu estava na cama Palavra de amor De amor Ela é Meu amor São horas tristes Relembrando de um passado Que não existe No presente Estou Sofrendo Pelo mesmo mal Amei tanto E não soube Cultivar É Com a planta Que planta E nasce A gente não agoa E morre Num amor Se transforma Em desamor Ela Nunca pensa em mim Quando eu penso nela Madrugada é assim Estou chorando Estou chorando Por ela Já Estou Preso Nos braços Dela Quando eu durmo Acordado Eu digo Estou só Olhando O travesseiro Estou só Com a minha dor Desse amor Achei por bem Por fim De escrever e contar Todas mentiras que eu fiz Ao nosso amor De traições Tantas culpas Você me desprezou Dizendo tantas coisas Que o meu coração Ficou em pedaço Tristeza Dou solidão Moral Comigo Passa os ventos Pela rua Parcando Acosto Na rua Sempre em caminho Sou um pássaro Sem destino A voar sobre o céu Sem alguém Pra amar Sem o amor Pra dizer Que eu te amo Agora Eu tento te esquecer Lá fora É você Eu teimo E brigo Até comigo Que sou Feliz Sem o seu Amor Que mentira É essa Que bate No coração Entre espécies De lacera E corta Em pedaço Tudo parece Que vou morrer É o amor Tristeza É luta em ficar Tanto amor Eu entreguei a você A tristeza É luta em ficar no meu peito Pobre sujeito A paixão A paixão Foi embora Igual a um pássaro Que voa Na madrugada Paixão É o amor Na madrugada Na madrugada A rotina Me surpreende Já não sou mais contente Do que tudo aconteceu Ou tudo vai mudar Mudança Não tem Tanta esperança De mim Que vem e volta A volta Quem vai encontrar Eu sou Tão infeliz Eu sou Sem ela Sem seu amor Eu Não existo A toa Sempre Caminho Sou o menino Que no quarto Chora por você Tanto que eu te dei Tanto que eu te amei Cadê a coragem De falar De tentar esclarecer De tentar Esclarecer Fica comigo Não és o meu castigo Fica comigo Tentar Eu Já tentei Chorar Muitas vezes Chorei Fica Comigo Não provoca O meu castigo Você é tudo Que eu sempre desejei Fica Comigo A chuva A chuva cai Molhando a tarde E eu aqui Na saudade Lembrando o amor Que me deixou Eu sei que ela lembra Mas não quer me ligar Vento de passar Tanta tristeza Que um dia Na alegria Eu estava ao lado dela Só amando o amor Paixão A gente amava muito E era tão bonito Eu sei Que nada importa O amor Desse amor Da vida Dela Oh Já acordei Pensando na Carla linda O amor Que eu sempre a dediquei E agora ela diz Lei está Fora de morta Eu sei Que esse amor Não vai retornar Por isso eu sofro A cada minuto Na sua ausência Vai Na sua ausência Conta ela Que Sem ela Eu não sei viver Não Não me deixa amor Estou sofrendo tanto Por você Ai que linda A solidão A solidão Corrói Relacerando Meu Pobre Coração Não 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 me deixa amor Estou sofrendo tanto Por você Meu coração Sofrendo tanto As vezes que você Hoje de casa Me deixando solitário A sofrer A sofrer Parece que não A consciência Passa o dia Sem seu amor Ela sempre sorria Sempre Logo estou aí Puta que pariu Ela não veio Puta que pariu Um dia Quem sabe Vou dar um chute Nela Dizendo Amor Vá Pra casa do Carraí Para o inferno Eu não lhe amo mais Quem sabe Assim Ela vai dar Valor além Tem que pariu Tem que pariu Tem que pariu Amor Te amo Porque você Me deixou assim Sem som Me esperando Você chegar Não me engana Vem logo Me amar Vem dizer Olhei Eu te amo Vem dizer Wesley Eu te amo Vem dizer Quero lei Eu te amo Puta que pariu Essa gatinha Parece com ti Me liga de madrugada Dizendo Vou logo chegar E eu fico imaginando Onde ela deve estar Aqui Lá no conjunto Prefeito Dizendo a Vem Puta que pariu Tchau